E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, quero trazer para vocês que São Paulo empresta em lateral direito ao Santo André para o Paulistão. No caso aí galera, é o foguete, o lateral direito da base do Tricolor. O lateral direito de 21 anos foi emprestado ao Santo André até o final do estadual. O foguete vinha atuando no São Paulo de aspirantes do Campeonato Brasileiro e agora foi emprestado ao Santo André. Lembrando que o São Paulo vem no mercado tentando contratar um lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo ainda questionam por que o Tricolor não utiliza o jogador na função. Lembrando também que o foguete já foi emprestado ao Vasco, também jogou a Série B pelo Vila Nova de Goiás. Além de foguete, Júnior Tavares, Bruno e Bufarini não devem permanecer no São Paulo na próxima temporada. Com o empréstimo do jogador, né galera, o São Paulo espera que o jogador pegue mais experiência e rodagem no Campeonato Brasileiro para se firmar cada vez mais aí no futebol. Então galera, se você gostou aí da informação, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva no canal que sempre temos notícias aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.